Ai amiga, eu não gostei daquelas roupas. Amiga, pois eu gostei, tem roupa do meu top. Cara e feia as roupas. Algumas eu gostei sim. E amiga, tu tá vendo o que eu tô vendo? Nossa! Que gato! Que bom, né? Eita, belíssima amiga. Olha só. Ei, pra onde você pensa que vai? Ah, eu tô indo pra casa. Ah, é? Não tem namorada. Não, não tenho não. Tá solteira. Tô solteira. E o que precisa a gente fazer pra namorar contigo? Ah, pra namorar comigo tem que pedir pra mamãe. É? Pra mamãe, homem desse tamanho? É, mas porque a mamãe é muito brava e tem que pedir pra ela. Ah, tá bom. Ela tá até em casa aí. Eu tô chegando agora também. Tá bom. Isso não é problema. Pois eu vou pedir. Eu vou namorar com esse bebê. Amiga, sou eu que vou. Amiga, te enxerga. Olha pra mim. Tu acha que ele vai querer o quê? Eu sou mais bonita. Não é bonita, mas eu sou mais inteligente. Pois então, bora fazer uma aposta. Quem é que vai namorar com esse bebezinho? Eu vou primeiro. Vai ver só se eu não vou conquistar. Tem que pedir pra mamãe? Pois eu vou já pedir pra mãe dele. Pois vamos ver quem que vai conquistar o coração dele. Amiga, eu sou mais bonita. Ele vai querer eu? Bora lá. Eu vou lá. Vai. Vai quebrar a cara. Quem vai pedir o coração dele sou eu. Mãe, você tá vendo o quê, mãe? Tá vendo o que eu tô fazendo? Tô estendendo a roupa. Não, mãe. Só me ignorando. Ei, mãe. Vai vir as meninas conversar com a senhora aí, ó. Mãe, mãe. Fala aí sobre esse negócio de namora, mãe. Não briga com ela não. Não briga com ela não. Não briga com ela não, mãe. Não briga com ela não. Viu? Olha aí, olha aí. 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 Eu vim pedir um negócio pra você. Deixa eu namorar com seu filhinho? Tu, criavergo. Essa requengela, velho. Vai mesmo te vestir. Tu vai pro cabaré se prostituir, é? E essa roupa aí, tudo aberta aí. Olha aí. Isso aqui é mulher pra ti? Eu já te falei pra te arrumar mulher que preste. Não, isso aqui, ó. Você vai deixar... Ah, minha amiga. Sai fora da minha frente antes que eu te dou em um tapa na beira da tua cara. Sai da minha frente, diabo. Vai pra lá. Ei, mãe. Por que que só não deixou, mãe? Não era bonita? Bonita? Bonita sou eu, meu filho. Isso é horrível. Isso é uma rapariga velha. Vai lá pra dentro cuidar o que fazer. Vai logo lá pra dentro. A rapariga recompensa? Ah, doida. Nem pensar. Que foi, amiga? Esse aí vai morrer solteiro esse mamãezado. Não conseguiu conquistar o bofe. Consegui foi nada. E nem tu vai conseguir, minha filha. Depois que eu vou te mostrar, meu amor. Porque tu pode ser linda. Mas a inteligente aqui sou eu. Vai, vai. Duvido, eu duvido. Vou lá. Estar ele. Vai. Eu sou mais bonita mesmo. Duvido que tu consiga. Ai, meu Deus. Oi, dona Fátima. Vixi, mais uma. Anderson tá aí. Anderson! Um moleque rei desse aqui. Vixi. Pra mim, eu gostei do teu visto. Ai, você não vai te avisei sobre essas queigas ré que vêm várias aqui atrás de ti? Ah, te avisei sobre isso. Ah, mas que eu não mandei ver, não. Ah, rapaz, eu te quebro a tua cara, moleque. Um tapa que eu gosto de escola todo dia. Ah, diabo. Você vai fazer mesmo o que aqui? Cara, você falou irmã? Irmã? Não, sua mãe deles. O quê? É. Minha mãe, minha mãe aqui, ó. Gente, tão jovem. Modenta, olha tudo isso. Eu falei que é essa daqui, você é o quê? Eu sou afrodô. É, você é o quê pra ele, linda? A namorada dele. Namorada, é não. É porque tu não me falou que ela era tua namorada. É não, é não. É assim, tua namorada. É não. Coisa mais linda, era pra você até me falar. É não, mãe. É não, mãe. É um casal, vocês podem vir morar na minha casa, linda. Eu adorava. Parece, né, com a irmã dele. Parece muito. É só. Linda. Cala a boca, menina. Amor, meu Deus. Vocês querem dar um beijão, bitoquinha? Mamãe vai ver. Mamãe ama. Eu vou aqui, tá? Vai, vamos lá pra dele tomar café. Vamos. Ai, meu Deus. Eu sou tão nova desse jeito. Vou já ligar pra amiga pra falar isso pra ela. Ai, filó, tu nem sabe. Meu filho arrumou uma namorada, é linda ela. E ela falou que eu pareço irmã dele. Será que eu sou tão nova assim? Sou assim. É tu que tem cara de véia, caída. Vixi. Eu nos falei que era eu que vou te dar o bofe. Ó, mãe. Lindo. Não sei como uma baranga dessa consegue.